Essa semana eu quero as duplas de sertanejo, ó, circulando, não quero saber. Ai, não vem me falar aí de Jorge e Matheus, Matheus e Cauã, não quero saber, hoje é só mulheres. Bem-vindos ao Farofa Conceito e mais um Quem é essa POC. E hoje a gente vai falar de um quarteto de country americano. E antes que eu comece a contar essa história pra vocês, eu quero pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal e também sigam a gente em todas as redes sociais. E ouçam o nosso podcast, que sai todas as quintas-feiras e a gente fala sobre as novidades de música pop. E a gente também tem um novo podcast, que sai às segundas, que se chama Doce Farofa Conceito e a gente fala sobre trajetórias musicais de artistas que já estão estabelecidos aí no mercado. E hoje a gente vai falar de um super grupo chamado The High Woman, formado por quatro cantoras incríveis de country americano lá nos Estados Unidos. Elas lançaram um álbum auto-intitulado chamado The High Woman, que tá sendo cotado pra várias categorias importantes e principais do Grammy, inclusive pra álbum do ano. E a gente falou isso lá no episódio 34 do Farofa Conceito, eu vou botar o link aqui em algum lugar pra vocês conhecerem. E o objetivo desse grupo é dar voz às mulheres. Por isso ele é formado por essas quatro mulheres tão incríveis que eu já vou contar pra vocês quem são. Só pra explicar pra vocês por que ela se considera um super grupo. Um super grupo nasce quando artistas já bem consolidados no mercado, que todo mundo conhece, as carreiras solo já estão acontecendo há muito tempo, se unem pra formar um novo ato. Aqui no Brasil a gente tem um bom exemplo disso, que são os tribalistas, em que foi a junção de Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes, que fizeram um grande sucesso e todo mundo conhece, eu tenho certeza que você já ouviu. Então vamos perguntar brevemente pra vocês um pouquinho sobre essas quatro mulheres incríveis que compõem o The High Woman. A primeira delas é a Brandy Carlyle, que vocês já devem ter ouvido falar, porque ela concorreu em várias categorias principais do Grammy 2019, com o álbum By The Way I Forgive You e também a música The Joke. Ela já ganhou Grams em outras categorias, inclusive por melhor álbum de Americana, que é um gênero de country lá dos Estados Unidos. Eu vou pedir pro Farofa fazer um dossiê sobre isso. E ela é muito aclamada dentro da indústria. Uma coisa muito legal é que a Brandy é lésbica assumidamente, e isso é muito raro dentro da indústria do country, que é muito machista e não fala sobre assuntos como causas LGBT e tal. Então não é muito comum isso dentro da indústria. Temos também a Natalie Hamby, que é uma cantora e compositora já bem consolidada lá em Nashville, nos Estados Unidos. Ela escreveu pra vários artistas, tipo Kelly Clarkson e vários grandes nomes da indústria. Ela tem cinco número uns em paradas da Billboard. E só pra vocês saberem, ela escreveu Always Remember Us This Way e I'll Never Love Again pra Lady Gaga, pra trilha sonora de A Star Is Born. Inclusive ela tem um Grammy por I'll Never Love Again. Então só pra vocês saberem que ela é bem foda mesmo, essa mulher é bem grande, e ela compõe pra várias pessoas importantes da indústria. Ela só tem um álbum solo lançado em 2017, que se chama Puxico. Eu não falei a pronúncia certa, obviamente, mas deve ser algo como, sei lá, Puxico, que é o nome de uma cidade, enfim, a cidade natal dela. E ela é mais compositora mesmo. Temos ela também, que é uma estrela do country, Meryn Morris, que é um fenômeno de vendas e de charts lá nos Estados Unidos. Você com certeza já ouviu a música The Middle, que é produzida pelo Zed e cantada pela Meryn Morris, que foi um grande hit e concorreu a Grammy também. E a Meryn tem o próprio Grammy dela pela música My Church, que ela lançou em 2017, e também várias outras nomeações. A Meryn é um grande nome feminino do country agora, inclusive uma das únicas mulheres a topiar os charts no momento. Topiar, nem sei se essa palavra existe. É, peguei, tipo, top the charts, mas tipo, enfim, tá no topo dos charts, vocês entenderam. E por último e não menos importante, temos Amanda Shires, que tem uma carreira bem extensa dentro do country lá nos Estados Unidos, tendo seis álbuns solo lançados, e participações em outros grupos, como por exemplo, Jason Eisbell and the 400 Units, que rendeu a ela um Grammy na categoria de Best Americana Album em 2017. Então já dá pra vocês entenderem que todas essas mulheres são muito aclamadas dentro da indústria, todas elas já têm as suas estatuetas do Grammy e várias nomeações, então elas resolveram se juntar pra uma causa bem importante. Só pra contar pra vocês um detalhe, quem fez a pauta desse vídeo hoje, quem fez o roteiro, foi Gabriel Armelin. Então, nós temos dados aqui, e ele me contou que o country atualmente é dominado por homens, isso a gente já sabe, e que só 16% das mulheres fazem parte dos artistas do country no momento. E isso é bem menor se a gente pensar nas compositoras, então assim, é um dado bem alarmante, esse é um dado que ele viu na NPR Music, que é aquele, enfim, aquela editoria bem importante. A gente vê poucas mulheres no topo dos charts, tipo Carrie Underwood, Miranda Lambert, Casey Musgraves, então precisamos de mais mulheres dentro do country, e é isso que o supergrupo The High Woman busca fazer. A Brandy Carlyle é a que mais fala sobre esse assunto, e ela inclusive fala que o The High Woman é um movimento dentro do country, que busca colocar as mulheres em destaque, contar as histórias delas e celebrar a vida das mulheres. Só pra vocês terem uma ideia de como isso surgiu, eu falei já no começo, a Amanda Shires teve essa ideia depois que a filha dela começou a demonstrar alguns interesses pela música, e aí ela começou a pensar, cara, eu tive tanta dificuldade pra entrar dentro da indústria do country, que eu não quero que a minha filha passe por isso, caso ela queira cantar dentro desse gênero. Então ela começou a pensar ali, em como ela poderia fazer algo pra mudar, tipo, sei lá, que ela deitasse a cabeça no travesseiro, sabendo que ela fez o que ela podia. Então ela conversou com um produtor dela, chamado Dave Combo, sobre essa ideia de criar um grupo chamado The High Woman, e ele falou, meu, você precisa falar com a Brandy Carlyle, porque ela tem ideias muito alinhadas com a sua. Demorou um pouquinho, até que elas conversaram, resolveram formar o grupo de verdade, e aí chamaram a Maren e a Natalie pra compor o supergrupo. A inspiração pro The High Woman não veio assim do nada na cabeça da Amanda, porque existia um grupo chamado The Highway Man, formado em 1985, que terminou em 95. Esse grupo tinha participação do Johnny Cash e outros músicos bem importantes do cenário do country, e eles, enfim, eram um grupo todo masculino, e aí a Amanda pensou em fazer uma versão feminina desse grupo. Inclusive a faixa High Woman é inspirada na faixa Highway Man, então faz uma relação ali, tem um ponto, inclusive eles até colocam créditos do cara que escreveu a música original, então tem isso também. Até agora o The High Woman tem um álbum lançado, que é o alto intitulado The High Woman, que gerou um grande barulho dentro da indústria, foi muito aclamado pela crítica especializada, ele tem uma nota de 80 no agregador Metacritic, que é bem importante, uma ótima nota, elas já estão sendo cotadas para várias categorias do Grammy, e as letras são muito legais, porque elas realmente contam histórias de diferentes perspectivas de outras mulheres. E tem uma letra em especial, que é uma letra LGBT, que se chama If She Ever Leaves Me, que, enfim, elas falam sobre uma mulher cantando sobre outra mulher, isso é bem importante dentro do cenário do country, porque a gente não vê muitas letras LGBT lá, tá bom? A gente já sabe disso, Casey Musgrace falou bastante sobre isso na música Rainbow também, importante vocês ouvirem essa música do álbum que ganhou Álbum do Ano em 2019. E esse é o supergrupo The High Woman, espero que vocês tenham gostado, não deu para contar a história individual completa de todas as artistas que compõem esse grupo, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, e o vídeo anterior já estava muito longo, então quis dar a quebrar aí, para ficar um pouquinho mais leve esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem outras indicações do country, podem comentar aqui embaixo, ou qualquer outro artista, que se eu não fizer um vídeo, eu vou falar lá no podcast, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.